Música Todos os dias cerca de 160 pessoas morrem por acidente de trânsito no Brasil. Os números são de guerra. E tem sido assim nos últimos 5 anos. Segundo dados da seguradora que administra o seguro danos pessoais causado por veículo via terrestre, o DPVAT, na maioria dos casos as vítimas são os próprios condutores, que tem entre 21 a 30 anos de idade. Do total da indenização paga em 2010, 61% era para motociclistas. Já o sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde revela que o número de morte por acidente com motocicletas no país praticamente triplicou em 9 anos, passando de 3.744 em 2002 para 10.143 em 2010. Os acidentes com moto responderam por 25% das mortes. Um dos motivos para essa mortandade é o aumento da frota desse tipo de veículo. O número de motos que roda na cidade brasileira vem aumentando consideravelmente. As estatísticas da frota de motocicletas começaram a ser feitas somente em 2000. E desde então, o crescimento chega a 325%. Apenas entre 2009 e 2010, essa frota aumentou 12%, chegando a 10,6 milhões de motos no país. A projeção é de que em 2015, a frota brasileira de motocicletas seja de 15,5 milhões, um crescimento anual estimado em 10%. Consequentemente, os motociclistas se tornam a maior vítima no trânsito. O número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas no Brasil é tão grave que não preocupa apenas os órgãos de trânsito do país, mas também os órgãos internacionais. Como a Organização Mundial de Saúde, que está convencida de que os motociclistas são os principais responsáveis pelos acidentes. A maneira que o motociclista anda de moto, né, tem às vezes alcoolizado, rápido, quer resolver uma coisa, quer ir no banco, vai rápido. Eles falam que o motoqueiro causa um acidente, né, mas nisso no meio tem os irresponsáveis, né, não tem jeito. Tem os imprudentes no meio, né. Legenda Adriana Zanotto